Pessoal, a gente tá bem subido, mas é por um bom motivo. É isso aí, verdade. Olha como é que eu tô vestida. Lacinho na cabeça, toda maquiada. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tô toda de branco. É assim, nós decidimos casar. Só que a gente queria um casamento só no cartório, lindo, civil, tudo certinho. Só que aí, voltando dez dias, a gente decidiu que ia fazer festa, ia fazer cerimônia, ia fazer tudo mais. E aí nós decidimos fazer, né? Com direito a padrinho, com direito a decoração, a vestido de noiva de verdade, porque isso aqui não é meu vestido oficial, né, Val? Isso aqui é só vestido pra eu casar ali no cartório. No cartório, depois tá lá no cartório de cerimônia, vai ter padrinho, conseguindo decoração, tudo isso aí em dez dias. Gente, foi muita correria, velho. Foi muita correria, muita coisa. Meu cabelo tá preso, tá? Eu não vou assim, não. Enfim, daqui a pouco vocês vêm quando a gente descer do cartório. Chegamos aqui no cartório. Vamos. Temos dois minutos, Marcos. Agora é hora de oficializar o negócio, daqui a pouco a cerimônia vai ter padrinho. Vocês nem imaginam quem é um dos padrinhos. Eu falo agora? Não, não. Espera, mano. Brutinho todo de terno, aí tem outros padrinhos. Tão lindo o Marcos de terno que ele ficou. Foi última hora, entendeu? Se faltou alguma coisa, a gente esqueceu de algo porque não deu tempo. Foi dez dias, menino. Tem gente que vai casar aí há cinco meses. Não, na verdade essa história de padrinho mesmo foi cinco dias antes do casamento. Ainda teve que alugar roupa e tal. Minha roupa tá ali. A minha também. Ela vai se arrumar no lugar. Eu ia casar com essa roupa aqui, porque a gente ia fazer só um churrasco, né Marcos? Ela vai se arrumar no lugar e eu no outro. Agora. Vamos ver aí, acompanha até o final. Olha aqui ó. Não quer aparecer não? Esses aqui são os nossos padrinhos da caneta. Você viu? Não só da caneta, né Marcos? É. E do lá pra ser mãe também. É. Tamo aqui já pra fazer, acontecer. Pra assinar. É. Ó rapaziada, já tamo aqui no lugar de se arrumar. Ah rapaziada. Gisele, tu conseguiu alguém pra maquiar, Vanessa? Não, eu vou maquiar. Eu não sei ninguém. Eu faço um portão, eu não faço a maquiar. Vai dar certo. E você? Não, vamos contar pra ela. Conta pra ela. Vanessa? Depois dá um outro resultado. Não, peraí. Vanessa, vem cá rapidinho. Oi? Não, eu vou te maquiar? Diz que faz um portão pra que não me maquie. Vai dar certo. Toda gente vai dar certo. O portão e o revoco tem que ver essa. Outra profissão. Maquiador. Aí tá me estudando. Tô aqui com o meu vestido, ó. Sai do meu cartório agora, agora ela vai se arrumar. Eu vou correr e arrumar também. Que a gente não pode se ver. Mas já estamos casados. Já. Não esquece. Muito bem. Não esquece, viu? Cadê as alianças? Não esquece, né? Eu tô de olho. Tá lá com as naminhas, a aliança. Meu pessoal, a noiva já tá se aprontando ali. Eu tinha que me aprontar. Eu coloquei aqui um pouco da roupa. Tô sem sapato aqui ainda. Mas é o seguinte. Apesar de ter assinado esse papel já, agora é um do curado mesmo aqui. Vai ter padrinho. Muita gente ali. Acho que mais de 60 pessoas. Por aí. Vamos gravar toda a festa pra vocês aí. A comemoração. É. Já tá aqui no local. Eu tô nervoso, mano. Vai dar certo. Acompanha até o final aí. Vamos gravar tudo pra vocês aí, viu? Pois é, meu pessoal. Já tô aqui todos os meus talentos. Tudo, ó. De boa aqui. Tá chegando um pessoal aqui. Chegou um ali. Chegou outro ali. Chegou outro ali. Estão se arrumando. O pessoal ali. Está chegando. O irmão está por ali. O rapaz do som está ali atrás. Começando a mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Estamos aguardando a noiva. E mais os convidados também chegar, né? Os outros padrinhos. O pessoal estão se atrasando. Mas vai dar certo. O rapaz está passando na segurança, velho. Olha só. Olha só se ajeitando, ó. Vou começar a mostrar pra vocês aqui. Já tem umas mesinhas ali. Quando o pessoal vai se reunir aqui pra comer e tal. Olha. Tem uma mesa de comida. Lá na frente o lugar pra tirar foto. Lá na frente ali outro lugar pra tirar foto. Aí vem pra vir. Chegou uma gente. Chegou uma gente? Chegou. O que é? Manelão. Olha. Chegando uma gente, rapaz. Está chegando o neném. Ali, aquelas pedras nós não tiradas ali. O tapete. Ali é o lugar onde vai ser a celebração. Não é, Simão? Isso aí? Manelão chegando ali. Dudu também. Dalvinha. Dudu. Ei, rapaz. Coxa pra cá. Isso aí. Vai ficar bom aqui o negócio. Vai dar bom. Vai dar certo. Aqui nós estamos nos preparativos agora aqui do som, né? Esse aqui é o responsável por tocar umas... Hoje eu vou fazer você chorar. Eita, rapaz. Está chegando mais gente ali. Ali é o lugarzinho da cerimônia ali. Simãozão está por aqui. Esse aqui é o rapazão que vai. Olá, pessoal. Vai deixar com ele aqui. Pronto. Vai dar certo. Que é isso aí, rapaz? Quem é que bota esses negócios? É, rapaz. Ó. Viii. Agrava. Vou soltar um pouquinho. Tu agrava. Não, é para você arrumar quando você arrumar mais. Isso aqui é o que? É... Isso aqui para ali, rapaz. Marquinhos. Está vendo aquele rapaz lá? Aquilo lá de branco. Aquilo de branco lá. Lá na frente. Aquele rapaz encostado lá de óculos. Entrega ela para ele. Pode entregar ela para ele. Certo? Arrumou um terno também? Não, é... Camisa... Ah, está certo. Seu Orlando está chegando ali. Quero saber quem é o padre que vai falar desse casal. Não, não é padre não, rapaz. É o senhor, meu irmão. Marquinhos vai pegar essas coisas. Bota ali, ó. Entrega ela para aquele rapaz lá, ó. Nossa, que bom. Eu tinha aquela conversa, mano. Eu estou morrendo para você entregar ela. Vai lá, irmão. Marreda, vai. Vai lá, entrega a marreda. Uma bandeja dessa aqui só da vossa e vó. Entrega lá, ó. O Juan está chegando. Êêêê. Está bonito o senhor lá? Gostou? Eu não. Obrigado. Não, não. Ela vai chegar daqui a pouco, aí o senhor aqui vai ficar lá atrás. Ó, o senhor vai ficar lá atrás. Aquilo lá. Está tudo fechado. Isso. Lá atrás. Tudo fechado. Né? Pois é. Que sim. Esse cidadão aqui também. Não, não. Eu estou... Galera. Ele era um dos padrinhos, né? Era não, é? Só que o cidadão alugou a roupa e esqueceu lá em São Raimundo. Bem lindamente. Em cima do sofá. Estirado. Olha que poda. Ela aqui que é uma das madrinhas também. Brutinho. Está com a roupinha. A praia está com a roupa e eu todo remendado. Certo. Ei, eu te pedi um favor. Que? Depois que nós entrar. Bonitinho. Que vocês se sentem lá. Sempre que possível tu puder gravar uma encenazinha para nós botar aqui no vídeo depois. Não, não. Beleza? Vamos registrar tudo aí para o pessoal. Tá arrumando aqui que já chegou também. Já cheguei. Então é o vídeo dos vídeos. É o vídeo dos vídeos. Olha aí. Pronto. Muito bem. Chegando mais gente aí. Civaldo aqui. Ei, Civaldo. Tá estiloso, hein? Seu tênis? Tu esqueceu o tênis, Simão. Esqueceu o tênis? Simão esqueceu o tênis. Ei, meu irmão. Tudo bom? Chegou também mais um aqui. Pai da Kedman. Essa aqui é a nenenzinha que vai entrar jogando as pétalas, né? As flores. Olha lá, Erivan ali. Ei, ei, bonito. Até comer nas unhas, menino? É que eu tô com foda, mano. Ah, cara, nossa. Tem doido aqui. Nossa Batista ali. O negócio vai ficar bom aqui. Ei, ei, brutinho. Na hora de entrar. Quem? Pera aí, Francisco. Pera aí, eu falo tudo já já. Na hora de entrar. É por aqui. É por ali, ó. Cadê Levy? Cadê Levy? Cadê Levy? Não, assim, rapaz. Quando for pra entrar os padrinhos, entendeu? Uma cerimônia. Aí tocar a música. Nós vamos passar aqui por esse tapete ali, ó. Entrar até lá na frente, entendeu? Um após o outro. Espera um sentar lá primeiro e depois... E tu vai entender que quando é bestado tu não vai fazer besteira, não. Eu também? Isso aí. Não, Francisco. Tu fica... Fala assim. Tua missão. Ficar gravando vídeo, viu? Vou botar aqui no vídeo. Meu ou de vocês? Do povo. Todo mundo. Do povo? Nós quando entrar. Todas as cenas. Já pegando muita coisa aí. Pegando na cara de todos. Tudo bem. Gente, ó. Como já está no estilo. Todos os padrinhos aqui. O pessoal sentado ali. Começou a tocar ali. Agora vai começar o negócio, viu? A foto. Mãe aqui. Eu tô aqui Baby. Eu tô aqui Baby. Eu tô aqui gefragt, tanto como 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 o como É rapaz. Posturas. 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 Ei, tá aí com essa, aliões? Amém. 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 Já estou aqui no carro com o meu pai. Já estou com meu vestido. Vocês só vão ver daqui a pouco. Quando chega lá a gente vai para a igreja. O carro está parado, gente. Agora vou ficar aguardando o Marcos me dar o sinal de que posso entrar. Tá? Como é que eu tô Pessoal, me fala aí Eu mesmo que fiz minha maquiagem Eu que fiz o meu cabelo assim, o penteado não Mas o resto foi tudo eu que fiz Ai, daqui a pouquinho vocês me veem entrando Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo Obrigado Esse bom só vai me ver Esse bem, esse cara vai me ver O que é que 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 vai me ver Porque é que vai me ver O que 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 que vai me ver Senhor Jesus, estou especial na vida deste casal, ó Deus, abençoa o teu cérebro, Senhor, que perante o Pai, amado, testemunha, 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 testemunha e os convidados, Senhor, estão, Senhor, assumindo o Pai, amado, esta criança, Pai, estão, Senhor Jesus, entregando-o para o outro, Senhor, este dia. Amém. Amém. Agora você vai tirar a sua aliança, e você vai colocar a vida dela. Eu quero perguntar o irmão Marcos. Marcos, você promete ser fiel, amar, respeitar. A irmã Raquel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, sempre. Marcos, em. Marcos, em. Marcos, em. Irmã Raquel Você promete Ser fiel Amar Respeitar Romar Na alegria E na despreza Na saúde E na doença Na riqueza e na pobreza Por todos os dias na sua vida Sim Glória a Deus Coloca As tuas mãos Aqui Isso Agora você vai virar para o chefe Bota assim Isso Vou fazer uma oração Amado Deus Senhor A tua doença vai trabalhar para o corpo de Deus Simuliza a sua doença, Senhor Neste casal Que a partir de hoje Senhor Que a partir de hoje Senhor Não se separa Em algum momento Até que a mão Não se separe Deus Continua a sua E que a partir de hoje É a sua doença, Senhor Que todos Estou em sono Senhor Eu quero placar-se Para a tua presença E que seja assim Que a grandeza A tua presença Eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Antes Daí-me A palavra Ao amor outro Que me manifestaram Pela união das mãos Eu Vos declaro Para marido E minha mulher Pode me dar um A palavra Obrigada Obrigada Se nós não conseguimos uma coisa Nós conseguimos a outra Nós não desistimos Mas eu tenho a armanha Vai Não, Deus por isso Até a armanha Acaba-se o peregrino de safado Moleque, brilhante, brilhante, brilhante Brilhante, safado Caso cabelar Vai Cardi-se o peregrino de safado Agir Vai poder ser mastada 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 Você vai pegar agora mesmo Tá Mastada Agora tem que emprestar um negócio que dá certo tem que emprestar uma costela de tamanduá que tamanduá bicho, a pessoa é essa besteira tem como eu te emprestar um pedicinho de casa mais emprestado olha aí, olha aí, olha aí, olha aí ele não viu não, fala tu, fala tu, fala tu, fala tu, fala tu pode jogar um pedaço aí em cima pra eu que é o meu irmão morri de fama compadinha das grandes não sai daqui sem comer nada não saiu não, não pede não por isso, essas crianças não não, todo mundo não se rita não se rita não, por isso não pelo amor de Deus morri de fama morri de fama tá vendo aqueles negócios ali nesse pé ainda vai catacar sem querer um distrai e outra coisa vem vem tu pega um e o outro isso aí o papagaio passou mano papagaio pega um e o outro 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 eu gravo você vai 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 Opa! Desculpe! Opa! Ai... Amém! É assim, pra dizer um negócio. Coisa, coisa... Cava o ombro. Essa carne aí tá sendo... Sai pra mim, tá vendo? E aí, é do... Aí, no... Boa, boa, boa! Bota pra assistir! Ei, deixa eu falar! Bota pro... ...bota 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 pro... Pô, deixa eu ter pegado essa vez. Deixa eu pegar. ...bota pro... ...bota pro... Bom, gente, ó... Aqui é o bolo. Casamento foi bom. Não vai comer esse bolo, não. ...bestaiado. É o seguinte... Aqui eu só estou triste por uma coisa, por vovó que não veio. Tu não trouxe vovó, não? Eu fui lá... Mãe, quando tu chegou lá, ela falou... Ela falou o quê? Entendi bem, não. Ela disse que não viu. Cuidado pro bicho. Cuidado pro bicho. Ela saiu bem cedo, né, dona Cinto? Quem que mora no peito? Aqui o nosso garçom, tá... ...tá dando certo aí? Tranquilo. Olha aí. Pois é. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi bom, senhor? Tu chorou? Bom demais. Tu chorou, senhor? Tu chorou? Chorei de emoção. Brigando pelo salgado. Francisquinho, não vai fazer nada brigar aqui. É... Ai meu Deus do céu. O que é isso aí, Francisco? Francisco? O que é isso aí? O que é isso aí, rapaz? As habilidades. Pegou, gente. Aqui é o seguinte. Cadê Raquel? Todo mundo já se servindo, ó. O pessoal já comendo aqui. Olha aí, vamos ver o que é que tem aqui para o pessoal comer. Salada colorida. Não botou pimenta aqui não, né? Não, não. Não tem pimenta não. Ah, esse é salaceão. Ah, esse é salaceão. Bonito, hein? Olha, rapaz. Olha, rapaz. Ai me gravou que eu tenho comida no filme. Tanta ruiz é isso aqui, né? Rapaz, isso aí tá mentira. O que é? Vamos lá. Oxê. Opa. Simão? Oi. Muito bem, hein? Muito bem. Simão. Simão. Oh, malucos. Tropa de besta aí. Esse menino. Olha aí, vamos se servindo aí. Muito bem, muito bem. Oxê. Estou por cá. Estou por cá. Fui. Olha aí, vem aqui. Olha aí, papão. Está dando certo aí, meu amigo? Estou aqui. Olha aí, churrasqueira de diante. Tem carne aqui? Não, está cheio que você está matando. Rapaz. É carne muito. Tu já comeu alguma coisa? Não, e agora? Vamos, rapaz. Tem que comer também aí, porque... Se o cabra só assar a carne e não comer, né? Eu não sei quem tem que ter essa é mais. Eu vou ficar cheio. Por enquanto, pode dar uma seguradazinha aí. Olha aqui. Tem muita carne. Tem muita carne. Não tem carne. Meu Deus. Tudo assado. Tudo assado. Quentinho aí. Quentinho aí. Deixa aí um pouco, né? É, mandei ele parar um pouco aí. Já viu todos os cantinhos da festa? Vamos ver. Bora, bora ver. Um cachorrinho, mano. Olha aí, cachorro, Marcos. Olha, Marcos, que coisa linda. Olha. O que é isso aí? Acima de tudo, revestição de amor, que é o elo perfeito. Vistão-se de amor que é o elo perfeito. Muito bem. Olha. Hummm. Muito bem. Agora nós também... Nós também vamos comer. Marcos, já comeram brigadeiro, Marcos. Foi a ser menino, Marcos. Primeiro faz tudo, Diana. Pois é. Foi a ser menino de comer. Foi Fran Fran e Brutinho. Foi o meu também, também. Pois é. Vamos comer agora também. E é isso aí. Gente, olha o desisteiro, Marcos. É de costas. Tem que ficar de costas. Não, eu sei. É para tirar as costas. A gente vai ter que tirar as costas. Ai, não vem. Não vem, não vem. Quem é? Ei, Bruno. Ei, Bruno. Bruno. Ei, Bruno. O que está fazendo aqui aí? Eu vou pegar. Quem vai pegar eu? Nós vamos vender. Vamos pegar para render. Vai. Vai. Ah, mano. Tem foto. Ai, ai. Ai, ai. Não, não. Não tem que contar. Calma aí. 1, 2, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 2, 1, vai. Que menino estão fazendo aí no meio? Vai, vai, Marcos. Vamos de minha direção. Vamos de minha direção aqui, ó. Gente, e o meu braço é mais bonito não, ó. 1, 2, 3, vai. 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 3, vai. 1, 2, 1. Vocês, vocês, contam, vai. 3. 3, 2, 1. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Ei. Quem pegou o primeiro? Foi tudo? Eu peguei o primeiro. Ei, ei. Queda. 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 Eita, vamos lhe dar agora. Marcos, isso é alugado. Eu vou ter que pagar, Marcos. Destruindo tudo. E você pode comer. Caiu, foi mais. Caiu, foi mais. Caiu, foi mais. Meu Deus do céu. Meu Deus. Destruindo tudo, Marcos. Ai, ai. Eita, meu Deus. Olha o Marcos lá. Eita, Marcos. Chega, Marcos. Chega. Tá feliz, ó. Vamos brindar, vamos. Vem, Marcos. Vem, Marcos. Vem, Marcos. Ei, irmã. Ei, irmã. É, dona Raquel. Que cheiro de azedo. Ai, meu Deus do céu. Trouxe o pedido azedo. O champanhe fedoresta aqui. Que cheiro de azedo é esse. Marcos, vamos tirar aqui mesmo? Ou a gente tira lá em cima? Não, tira lá em cima? Acho que aí sai melhor aqui, ó. Será? Aqui sai melhor? Acho que sim. Dá uma inclinadinha, Marcos. Dá uma inclinadinha, Marcos. Vai para trás. Olha pra mim. Agora forza no braço. É. Não é que você seja empinadinha. É. Vem aqui. Vem mais aqui pra mim. Porque eu sou muito pássimo. Vai quieto. Quer um boquinho? Não, não sei se vai dar certo. Vai, quer um boquinho? O que é amor aqui? Ai, que troço ruim. Só tocou no meu lado, mas é horrível. Assim, Marcos, olha pra frente, vem. Com a aliança no dedo. Tá aparecendo? Consegue focar na taça de focar a gente em alguma foto? Será que ficaria bonito ou não? Olha aí, Cael. 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 Vocês estão querendo beber isso aqui? Ah, é o que? É cheirante? Não, é o nosso ruim azeite. É, deixa eu ver. Dá, Marcos, ver se ninguém bebeu. Não, não é bebeu. Não, não é bebeu, não. Não, a gente tá cheirando fora. Não, Marcos, não. É, não, é não. É o que? Não, não. Champagne, Marcos. É um espumante, sei lá, uma coisa bem barata. O arroz de mel foi boa, hein? Para lá. Já deu até fome, cedo, foi? A gente tá cheio de inquilino. Hã? A gente tá cheio de inquilino. Tem jeito aqui. Quem tá aqui, seu irmão? Não, não acorda ele, não. É seu irmão que tá aí? Meu pai tá aí. Será que seu irmão escutou uma bagaceira aí, ó? Não, não, não. Que brincadeira. Pessoal aqui ali pra festa. E essa porta do vidro? A porta do pé lá. E aqui tem mais. Mas é isso aí, finalizando. Vamos ver o vídeo por aqui, né? O que é que espera a gente pra arrumar? Chamar alguém pra arrumar. O quadro ali, né? Lindo, né, Marcos? Lindo. Pois é. Esse foi o vídeo, né, Marcos? Agora que as preocupações já passaram no casamento, a gente pode voltar a fazer mais conteúdo. E vamos escovar o verde. E vamos escovar o verde.